E o comentarista Rizek cravou que o Flamengo já está com o pé na final, menosprezando o jogo da volta com o Bahia. Também confronto com o Juventude ou Corinthians. Confira o Debate Sport, que analisa o jogo do Flamengo com o Bahia. Jogo das quartas e finais da Copa do Brasil. Deixe seu joinha, créditos ao Seleção Esporte TV da Globo. Inclusive, meus amigos jornalistas, estão muito críticos com o desempenho do Flamengo. Então, por exemplo, você pega o jogo de ontem, o Flamengo jogou bem? Não, não jogou bem, mas trouxe um resultado precioso. O Flamengo foi lá em frangalhos, desfalcado, machucado, cansado, perdeu o jogador durante o jogo e trouxe uma vitória importantíssima. Para mim, está com o pé já. Contra um bom time. Contra um ótimo time. Para mim, está com o pé não é só na SEMA, é na final da Copa do Brasil. Porque ele aguarda se passar pelo Bahia, o vencedor de Juventude e Corinthians, ele é muito favorito contra a Juventude ou o Corinthians. Então, o Flamengo está muito próximo. Por que incendiar se todo mundo concorda com você? Concorda? Tudo bem. Não, não é? Se todo mundo concorda, tudo bem. O Flamengo já está na final da Copa do Brasil. Não, eu não falei isso, cara. Eu não falei isso. Não foi isso que você falou? Não foi isso que eu falei. Volta a fita aí para mostrar para o Lino. Com o Carlos Eduardo Lino, com o Eric Faria e todos os dias aguardando a sua participação nas redes sociais com a hashtag Seleção Esporta TV. Tudo bom, Eric? Fala, Rizé. Boa tarde para você, para todo mundo, Lino, Ramon. Foi uma rodada morna, eu achei ontem. Os jogos muito disputados, com clima de mata-mata mesmo, mas não foram dois bons jogos de futebol. Foram mais disputados, mais aguerridos, mais brigados e, propriamente, jogos divertidos. Achei que os dois técnicos visitantes amarraram bem os dois times da casa, praticamente. Tanto o Tite quanto o Milito, as estratégias deles foram melhores para as estratégias do Zubeldia, que não estava no banco, e do Rogério Senna. E eu quero incendiar esse debate hoje aqui, cara. A gente está vendo os gols que deram a vitória ao Galo, no Morumbis. E o gol do Flamengo, do Bruno Henrique. A impressionante impulsão do Bruno Henrique, que a gente vai ver na sequência. Batalha pela segunda vez seguida, marca e dá a vitória para o Galo. Foi assim contra o São Lourenço, né? Exatamente. E agora contra o São Paulo. Exatamente. E aí o gol do Bruno Henrique, cruzamento do De La Cruz, e o Bruno Henrique sobe muito para fazer o gol da vitória do Flamengo. Mais impressionante nessa impulsão do Bruno, que ele está parado. Ele não vem se projetando e pula e cabeceia ele parado. É aquela impulsão que ele está aqui, na vertical. Isso é impressionante, né? Hoje eu não sei de que lado do debate estão os debatedores da seleção de hoje. Eu sei de que lado eu estou. O Lino gosta de incendiar. A torcida do Flamengo, com quem eu converso, pelo menos, inclusive meus amigos jornalistas, estão muito críticos com o desempenho do Flamengo. Então, por exemplo, você pega o jogo de ontem, o Flamengo jogou bem? Não, não jogou bem, mas trouxe um resultado precioso. O Flamengo foi lá em frangalhos, desfalcado, machucado, cansado, perdeu o jogador durante o jogo e trouxe uma vitória importantíssima. Para mim, está com o pé já. Contra um bom time, né? Contra um ótimo time. Para mim, está com o pé não é só na SEMA, é na final da Copa do Brasil. Porque ele aguarda se passar pelo Bahia, o vencedor de Juventude e Corinthians, ele é muito favorito contra a Juventude ou o Corinthians. Então, o Flamengo está muito próximo de uma final de Copa do Brasil. Está muito próximo também de uma semifinal de Libertadores, porque eu acho que o Flamengo é bastante favorito contra o Pearon. Claro que são dois jogos que ainda têm que ser disputados. E aí você vai vendo os resultados, o Flamengo está a quatro pontos do líder no Campeonato Brasileiro. São resultados muito bons, cara, de uma temporada que pode terminar muito vitoriosa. Mas sempre tem aquela crítica, ah, mas não amassou o Bahia, mas não finalizou mais. Mas será que o Flamengo hoje tem elenco para ficar amassando todo mundo? Será que essa expectativa está de acordo com o que é o elenco do Flamengo na comparação com os rivais? Eu quero incendiar esse debate se o Flamengo realmente está devendo de acordo com o elenco que tem na comparação com os rivais, ou ele está entregando até além da conta. Tudo bom, Lino? Boa tarde, senhor. Tudo bem, Zé. Bem-vindo à seleção. Eric Ramon, amigos, por que incendiar se todo mundo concorda com você? Concorda? Então tudo bem. Não, é. Se todo mundo concorda, tudo bem. O amigo já está na final da Copa do Brasil. Não, eu não falei isso, cara. Ué? Eu não falei isso. Não foi isso que você falou? Não foi isso que eu falei. Bota a fita aí para mostrar para o Lino. Não, a sensação que a gente tem assim é de que existem papéis no futebol que a gente precisa respeitar e eu curto muito esses papéis. O do torcedor é querer que o time amasse. O do torcedor é querer que o Flamengo não só ganhe. Se puder ganhar, maravilhoso. Mas se puder golear, melhor ainda. Se puder golear dando show, sensacional. Isso é papel do torcedor. A gente tem que entender as circunstâncias. O momento não é para estar voando. O time do Flamengo administra vários problemas. Acabou de vir de altitude. A gente sabe as consequências disso e está vendo isso dentro do elenco do Flamengo. Então, conseguir controlar um time como o Bahia é mérito demais. O que o Flamengo fez ontem foi algo difícil de fazer em qualquer circunstância diante de um Bahia que normalmente é mais produtivo, que normalmente envolve mais os adversários e o Flamengo botou água na fervura, cara. Foi uma partida, assim como o Galo fez isso também, segurou o São Paulo, podia ter tomado com o Lucas ali no final. O Lucas perdeu um gol incrível. Foi um jogo bastante equilibrado. Com cara de zero a zero, inclusive. Mas isso é o futebol do momento. Você administra danos. É o que faz o futebol brasileiro, o que fazem os treinadores. Mais que isso, a gente não consegue cobrar. Torcedor não, cara. Torcedor que tem que querer mais do Galo, tem que querer mais do Flamengo, tem que querer mais festa. De vez em quando a gente cobra também. Fala, Ramon. Boa tarde, cara. Bem-vindo à seleção. Boa tarde, Giseque, Lino, Eric, todos que estão com a gente. Antes de falar de bola, eu gostaria de expressar aqui a minha lamentação pelo que aconteceu com o esquerdo. Eu, assim, como ex-atleta, preciso falar isso. Me doeu muito perder um companheiro de profissão. Além de tudo o que envolve por eu ter jogado. Enfim, ele ter sido pai recentemente me pegou bastante, porque eu também fui pai recentemente. Meu filho, inclusive, faz três meses de vida hoje. Isso me deixou a mim e a minha família muito triste. E parabenizar a direção de São Paulo, a comissão de São Paulo, os jogadores de São Paulo que foram ao hospital, estão indo agora ao velório do esquerdo. Eu acho que isso aí transcede o futebol. Parabéns pelo São Paulo, pela gestão dessa crise, dessa tragédia, enfim. E falando de bola, eu acho que foram dois jogos. Alfinha, Rato, Caleri, Galopo e Michel Araújo. São cinco jogadores do São Paulo. Parabéns pela atitude do São Paulo. Até de ceder, né? Não sei como é que foi. Se foi voo comercial, se ceder algum tipo de transporte privado, enfim. Mas parabéns ao São Paulo pela postura que teve diante da situação. E falando de futebol, dois jogos com um eliminatório mesmo. Os dois treinadores das duas equipes travando, né? O Atlético conseguiu, através de uma marcação individual que fez na equipe de São Paulo, travar a maneira que São Paulo joga, a maneira que São Paulo gosta de jogar no Morumbis. Conseguiu ter sucesso. Foi premiado no final com uma bola aérea. Inclusive, o gol do Flamengo e Atlético se comparam na batida, no salto, né? Um foi falta, outro escanteio, mas na batida da bola, né? Muito qualificado do Scarpa e do Dela Cruz. Em relação ao Flamengo, eu acho que amassar todos os adversários é uma palavra muito forte. O Flamengo tem um elenco, sim, um dos mais... um dos melhores elencos do Brasil, né? Está provando isso numa crise que vive, crise que eu digo de lesões, crise que eu digo de não ter os jogadores e, teoricamente, teoricamente, que são titulares, não estão sendo titulados por lesão. Estão afastados por lesão. Mas o Flamengo controlou o Bahia, que é muito difícil. Nós trabalhamos domingo, né, Eric? Contra o Botafogo. E eu acho que o Flamengo sofreu menos que o Botafogo. Concordo com o que nós estávamos conversando antes. Eu concordo que o Flamengo sofreu menos que o Botafogo. Muito pelo título de ter escalado o Léo Ortiz ao lado do Pulgar. Isso a gente fala mais na frente. Ok. A gente vai agora mostrar o que os personagens dos jogos de ontem falaram sobre essa vantagem. O São Paulo e o Bahia vão ter que correr muito para conseguir reverter essa vantagem que agora vão jogar fora de casa. Principalmente o Bahia, né, que tem uma missão complicada, assim como analisam os comentaristas, que o Flamengo já está com o pé na final, então o Bahia não tem mais chance. Será que o Bahia não tem mais chance? Tem um bom time. O futebol, tudo pode acontecer, né? Nunca pode entrar com salto alto antes do jogo terminar, antes do juiz apitar. E o São Paulo também tem uma missão difícil, mas nada é impossível. Deixe seu comentário, seu joinha, se inscreva para ajudar o canal e até o próximo vídeo.